Música 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 Hoje eu vou na sua casa Me espere e vou voltar Coração desamada Tô tentando e solitando Juro que me aprendi Mais fácil me segurar Coração desamada Que essa coisa me matar Sou passarinho que voa Querendo o meu padrinho Na escuridão da noite Estando de você caindo Eu já pudei a ti Nos braços sobre a pessoa E se não me dar o meu padrinho De você não me dar o meu padrinho Sou passarinho que voa E se não me dar o meu padrinho E se não me dar o meu padrinho Nos braços sobre a pessoa E se não me dar o meu padrinho Mas se você é um aleijão Música 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 Música